E a máquina, né, Zan? Aqui foi. Oi. Tá todo mundo vendo, então? Sim. Ok, posso começar? Sim! Beleza. Bom, gente, bem-vindos ao nosso quarto dia de curso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas duas obras, né, que são as primeiras duas obras póstumas que o Christopher publicou com material referente à Terra-média. E a ideia é passar um pouquinho por esses conceitos, né, por essa ideia de autoria que a gente já veio discutindo, falar um pouco da recepção crítica dela e brincar um pouquinho com essa ideia de universo expandido. Então, para começar, eu vou colocar essa epígrafe aqui do Roger Chatier, que é um autor bastante importante que vai voltar no final, embora ele não tenha nada a ver com Tolkien, pelo menos de imediato, mas ele é um historiador do livro. E eu acho que é legal a gente ter em mente essa ideia para poder falar desses livros em especial. Autores não escrevem livros, nem sequer seus próprios livros. Livros, sejam manuscritos ou impressos, sempre estão resultado de múltiplas operações e supõem uma ampla variedade de decisões técnicas e habilidades. Aqui o Chatier está pensando, sobretudo, na área de atuação dele, que é mais ou menos no século XVI e XVII, então, autores ali como Shakespeare, Cervantes, que ainda estão em um outro paradigma de autoria, né, e o livro, enquanto objeto, ainda é muito diferente do que a gente conhece hoje. Embora já tenha a invenção da imprensa e já esteja funcionando, o manuscrito ainda tem uma importância, e as outras pessoas, além do autor que trabalham no livro, também tinham uma importância um pouco maior. Ou não era incomum, por exemplo, que o revisor fosse responsável, não só para dar aquele tapa no texto, mas em colocar acento, colocar pontuação, coisas desse tipo. O que certamente influencia muito o resultado final, né. Mas eu também quero trazer isso para lembrar o quanto que um livro que a gente lê, que a gente associa a um único autor, na verdade, é sempre fruto do trabalho de muitas pessoas. Então, se vocês leram, por exemplo, o Silmarillion, nessa última edição do HarperCollins, tem um número de pessoas que trabalham nesse livro que influenciam esse resultado. Se vocês lerem na tradução anterior, são outras pessoas, e por aí vai. Então, é sempre uma tentativa, né, de tentar trinchar o que o autor quis dizer, porque há várias pessoas ali trabalhando junto. Mas isso é só uma epígrafe para a gente começar. Como um preâmbulo, antes de entrar mesmo nos livros, eu queria tocar nessa ideia de mitologia pessoal, né, que é algo que a gente veio discutindo também, e o quão contraditória é essa expressão, né. Que a rigor é uma mitologia, é um composto cultural, um produto de décadas, séculos, eras, e de muitas pessoas, geralmente anônimas, né, que vão preservando essas histórias, vão se apropriando delas, recontando. Mas, de alguma forma, há uma certa existência que permanece. E uma das coisas mais, digamos assim, essenciais de uma mitologia é justamente a variedade. A partir de uma mesma narrativa, de um mesmo núcleo temático, por exemplo, ter diversas variantes em torno delas, né, como uma espécie de telefone sem fio aí, que mantém um pouquinho da essência. Claro que há algumas versões que vão se consolidar, que vão se canonizar, de certo modo. Então, se a gente pensa, por exemplo, no mito de Ulisses, ou de Seu, certamente a gente vai pensar na Odisseia do Homero. E falar que a Odisseia é um livro já é um problema, né, porque é fruto de uma tradição oral, até que ela foi sendo fixada, e até hoje se debate se o Homero existiu ou não. No caso da Odisseia, se há um único autor ou não, de uma forma ainda mais complicada do que na Elíada. Por outro lado, isso não impede que essa mesma história seja retomada, né, ao longo de todos os séculos que passaram, por autores, provavelmente. Então, dá para pensar ali no Ulisses e no Joyce, como uma radicalização da Odisseia, e por outro lado, numa visão mais feminista, por exemplo, a Penelocida, que é um livro não tão conhecido na Margaret Atwood, mesmo do conto da Arya. É uma leitura bem interessante também. E outro exemplo de um mito que se consolidou e foi canonizado bastante rápido é o Édipo Rei, o Édipo Tirano, né, do Sófocles, que já foi canonizado ali pelo Aristóteles na poética, e foi sendo repercutido aí ao longo de todos os séculos. E, em parte, essa canonização também é fruto do acaso, né, porque foi um texto que sobreviveu, enquanto muitos outros, inclusive outros Édipos, não sobreviveram. O que não quer dizer que o Édipo dele é o único possível, tanto que na Elíada aparece um Édipo que morreu em batalha, tanto que não tem nada a ver com esse Édipo que nós conhecemos hoje. E aí eu vou apresentar aqui uma carta que eu acho que a Cris chegou a mencionar a ela, na aula, que é a famosíssima carta ao Milton Waldman, que é naquele contexto em que o Tolkien estava meio que sem editora, né, porque ele queria publicar Os Srs. da Média e Os Silmarilion juntos, a Alan Anwen não quis, porque não valia a pena, e ele foi tentar vender o peixe aí para outro editor, que é esse Waldman, que era editor da Collins. E esse trecho é muito famoso, mas acho que vale a pena, porque aqui o Tolkien explica um pouco do projeto dele, mas ele é bastante consciente da magnitude desse projeto, então ele começa com não ria e termina com um absurdo, mas vamos ver o que está no meio dessas coisas. Mas certa vez, minha crista baixou há muito tempo, tive a intenção de criar um corpo de lendas mais ou menos interligado, que abrangeia-se desde o amplo cosmogônico até o nível da história de fadas românticas, o maior apoiado no menor em contato com a Terra, o menor sorvendo o esplendor do vasto pano de fundo, que eu poderia dedicar simplesmente a Inglaterra, ao meu país. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos em sua plenitude e deixaria muitos apenas no projeto esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e ainda assim deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama. Absurdo. Bom, acho que dá para concordar com esse absurdo, mas aqui eu queria destacar três coisas. Primeiro, essa ideia de um corpo mais ou menos coeso de lendas, que hoje a gente chama de legendário, que tem uma ligação aí. Segundo aspecto, essa ideia de que alguns textos, algumas narrativas, alguns núcleos temáticos seriam mais desenvolvidos, em contraponto a outros que ficariam apenas esboçados. Isso é algo que a gente percebe já, em certa medida, no Senhor dos Anéis, que é uma narrativa que pega lá um núcleo temático, que do ponto de vista da história de Arda é bastante ínfimo, mas que é superdesenvolvido, com inúmeros detalhes, mas em que ao longo dessa narrativa a gente vai percebendo pequenas histórias não contadas, pequenas sugestões que conferem aí um grau de ampliação, de profundidade cultural, apenas esboçado, mas que é muito interessante para nós como leitura. Então, isso já era um pressuposto, ou seja, supostamente, mesmo que Tolkien nunca tivesse morrido, fosse um elfo, como a gente conversou ontem, algumas histórias ainda não seriam desenvolvidas, em um tese de propósito. E, por outro lado, essa última ideia que eu queria mais frisar. Tolkien seria uma espécie de iniciador dessa mitologia, desse legendário, mas que deveria deixar espaço para outras pessoas, para outras mentes e mãos, munidas de tinta, música e drama. Aqui, talvez, ele pense naquela ideia do Richard Wagner, da obra de arte total, da junção da tinta, da literatura com o teatro e com a música que está na ópera, mas, mais do que isso, acho que qualquer pessoa que, em alguma medida, editou uma obra do Tolkien, que estuda o Tolkien, que adaptou o Tolkien, de alguma forma, contribui para isso. Mas a questão que talvez valha a pena a gente pensar é em que medida a obra do Tolkien é, de fato, continuável. Lembrando que o âmbito dessa obra era ser uma espécie de mitologia. Então, um dos pressupostos da mitologia é que ela tem uma certa continuidade por outras pessoas. Mas o Tolkien já é um autor moderno, num outro paradigma de autoria. Então, essa tensão, acho que a gente nunca pode, esquecer. Bom, se, por um lado, a gente tem essa ideia de que nós vamos ter narrativas mais envolvidas e outras menos envolvidas, na aula da crise de terça, a gente viu que os grandes contos têm inúmeras versões. E essa ideia de ter várias versões de um mesmo texto não é só fruto de um perfeccionismo absurdo do Tolkien, mas é, de certo modo, deliberado. E quem diz isso é o Christopher na introdução ao Contos Inacabados. Vejam o que ele diz. Meu pai deleitava-se em recontar em escalas diferentes. Mas alguns trechos não exigiam um tratamento mais extenso e uma versão mais ampla, e não havia necessidade de reformulá-los por essa razão. Aqui ele está falando do trabalho dele, Christopher, para montar o livro, e acho que montagem é o termo certo, Contos Inacabados, certo? Então, ele está falando em face dessas diferentes versões, como escolher uma ou outra, é mais ou menos isso. Por outro lado, quando tudo ainda estava indefinido e a organização final das diferentes narrativas ainda estava muito longe, o mesmo trecho podia ser experimentalmente colocado em qualquer delas. Pode-se, porém, encontrar uma explicação em outro nível. Lendas como a de Turing e Turambar haviam recebido uma determinada forma poética muito tempo atrás. Lembra aquilo que a C falou ontem, a partir do comentário do Kiube, de que o Tolkien fazia tudo em poesia primeiro, depois prosificava. Nesse caso, o Narni Hinhorin, do poeta Dirhazel. E frases, ou mesmo trechos inteiros dessa obra, especialmente em momentos de grande intensidade retórica, como a fala de Turing em sua espada, antes de morrer, seriam preservadas intactas por aqueles que mais tarde fizeram condentações da história dos dias antigos, como se concebe que o Silmarim não seja. Bom, aqui o Christopher está escrevendo, portanto, esse processo de montagem do livro, em que ele busca, como acontece em vários momentos da obra do Tolkien, essa relação entre o mundo primário desse autor que está montando a obra e do mundo secundário, ou da metaficção do livro. Então, persiste essa ideia bem cara, a mitologia, de que apesar de inúmeras variantes, há certos elementos que permanecem os mesmos, que são essenciais, que são sempre presentes em qualquer nova formulação daquela narrativa. Ele dá esse exemplo do discurso de Turing em espada. Então, essa ideia também está presente na mente do Christopher Editor, ou seja, há cenas que precisam ser mantidas, há cenas que estão lá em todas as versões, de alguma forma, e isso simboliza que elas são importantes. E, por fim, essa ideia de que o Silmarillion, como a gente viu ontem, ele seria um compêndio. Eu vou retomar isso adiante. A partir de vários materiais distintos, é uma espécie de compilador tardio, tanto na metaficção, quanto no mundo primário, que teria orquestrado essa história. e o efeito disso, sobretudo no mundo primário, é algo que a gente vai discutir. Bom, essa ideia de recontar, então, de diversas formas, ela é um dado constitutivo da poética do Tolkien. E quem já propôs algo sobre isso foi o Reinaldo, o Reinaldo que é o tradutor do Silmarillion e do Hobbit, na tese de doutorado dele, em que ele vai apontar a ideia de autorrefração como um aspecto constitutivo da obra do Tolkien. É o que ele diz aí. Assim como as adaptações para o cinema ou para a TV de uma obra literária clássica podem ser consideradas formas de tradução intralinguística, na qual procedimentos típicos da tradução em sentido estrito são empregados em favor da necessidade percebida de adequar um texto que já circula a um novo público, Tolkien se autorrefrava o tempo todo, recontando a mesma trama básica em uma miríade de gêneros literários, durações e registros linguísticos diferentes. E isso reforça a ilusão poderosa de que todo um povo, aliás muitos, e não um mero don de Oxford, é o autor da obra Tolkieniana. Aqui o Reinaldo está apontando para aquela que é provavelmente o elemento da recepção crítica mais famosa do Silmarillion, e é importante frisar que é com o Silmarillion que essa ideia surge de modo mais empático, que é o que eu mostro para vocês aqui. Que é essa ideia que é muito repetida, mas que é realmente muito impactante. Como após mais de meio século de trabalho, um homem se tornou o equivalente criativo de um povo? Essa é a pergunta que não quer calar para estudar Tolkien, né? Claro que a gente pode debater em que medida a gente está falando de um único homem a partir desse processo das obras póstumas, de lição, etc. Mas, de todo modo, volta aquele mesmo termo do começo, mitologia pessoal. Como foi possível construir isso? E a partir disso que os estudos estão querendo surgem em grande medida. Bom, com isso, gente, eu fecho esse primeiro preâmbulo aqui sobre essas questões para a gente poder entrar agora no livro especificamente. Bom, essa capinha aí original do Silmarilho, né? Foi publicada em 15 de setembro de 77 e ele dá início a um conjunto de mais de uma dezena de obras vinculadas ao legendário toqueniano editadas por Christopher. O Christopher editou, acho que, mais de 20 obras, sem dúvida, mas nem todas são relacionadas ao legendário, né? O Silmarilho é a primeira referente à Terra-média e seus arredores. Bom, aqui é um trecho que a Fê já trouxe ontem, mas eu acho que é inevitável trazer de novo porque está no prefácio do Silmarilho e aí o Christopher editor dando o norte do que ele buscou fazer. Uma coerência completa, seja dentro do âmbito do próprio livro, seja dentro do Silmarilho e outros escritos publicados do meu pai, não deve ser procurada, pois só poderia ser obtida, se é que poderia, a um custo alto e desnecessário. Um pequeno parênteses, essa ideia da coerência completa vai ser muito criticada depois, como a gente vai ver. E aqui, o Christopher assume o Silmarilho fora do âmbito de outras obras do pai dele, então seria ali uma categoria um pouco à parte. A gente vai ver que quando vai para o conto inacabado isso muda um pouco. Além do mais, meu pai veio a conceber o Silmarilho como uma compilação, uma narrativa que é um compêndio produzido muito depois a partir de fontes de grande diversidade. Poemas, análises e contos por moral sobreviveram uma tradição de eras. Isso, claro, na metaficção do livro. E aí, o que o Christopher conta é que essa concepção tem de fato um paralelo com a história real do livro, pois grande quantidade de prosa e poesia anteriores subjazem a ele e trata-se até certo ponto de um compêndio de fato e não só em teoria. Até que ponto ler o Silmarilho hoje, na edição de 77, nos traz essa sensação é algo que os críticos ainda estão debatendo. Mas a gente chega lá. Essa pessoinha aqui, é o Guy Gave Your OK, que é, como a Fê já mencionou ontem, foi aí um, digamos assim, um orientando do Christopher que foi convocado para trabalhar no Silmarilho ali no período de 74, 75. Até hoje não está muito, muito claro qual foi exatamente o papel dele. O Christopher menciona uma ou outra coisa ao longo do Reconstrução de Lourdes, mas tem essa entrevista que é a mesma que a Fê trouxe ontem, só que é um outro trecho, em que ele vai descrever um pouco como foi esse projeto. Foi um projeto massivo, massivo. E ele, Christopher, não queria outro acadêmico para ele ter trabalhando com ele. Privacidade familiar, ansiedade e elementos egóicos entraram em jogo. E naquela época, ele viu o processo de edição dentro do clássico molde acadêmico sênior trabalhando com o jovem graduando brilhante, que é o padrão para muitos trabalhos do tipo. Bom, aqui fica claro que há, obviamente, uma diferença de hierarquia, afinal, é o Christopher que assina como editor, embora ele agradeça o trabalho do Key, mas se especula, isso não é uma certeza com o Victor, mas há autopeníferos que defendem a partir de falas do Key, que a ideia de que o Silmarino não deveria ser uma obra crítica, um volume crítico como veio a ser o Christopher Medellor, ou seja, que apresentasse diversas versões impremiadas com muito comentário acadêmico, e sim, fosse, na verdade, um livro quase, quase legível, é sacanagem, fosse uma obra de literatura, provavelmente, que fosse possível de ser apreciada por leitores em geral, não especialistas ou estudiosos, teria sido uma ideia do Key, e aparentemente ele era bom nisso, em pegar versões de um texto e conseguir dar uma condensada a ponto de ficar legível, pelo menos é isso que a gente especula. Mas aqui é interessante isso, porque amanhã, a aula de amanhã, o Diego vai falar muito dessa coisa da figura do Tolkien construída pelo Christopher, e certamente o Silmarillion, como uma espécie de fúmula de toda uma vida, é uma obra que demandou uma atenção especial, diferente das outras, até por ser essa primeira. Então, acho que esses elementos aqui têm que ser levados em consideração. Bom, agora vamos entrar propriamente na recepção crítica da obra, e aqui fica uma referência incontornável, que é esse livro Tolkien, Campaign and Guide, da Christina Schurl do Andy Hammond, que é a bíblia para vocês, para qualquer coisa que vocês quiserem, para começar a pesquisar alguma coisa, tem que passar por esse livro. E aqui eles fazem um resumo de como foi a recepção do Silmarillion. O do muito aguardado do Silmarillion finalmente apareceu foi um verdadeiro evento. Como seria de esperar, o livro foi amplamente resenhado. A reação dos críticos varia de positiva, passando por confuso ou apática, até efetivamente hostil. Foi dito com frequência que muitos leitores ficariam desapontados porque o Silmarillion não possuía o elemento humano proporcionado pelos Hobbes e os Srs. dos Anéis. O livro teria apelo sobretudo para os leitores devotados do Tolkien, que ele não era de fato obra do próprio Tolkien, mas de seu editor, e que muitos abandonariam o livro muito antes do seu término. Como a gente vai ver, tudo isso de fato aparece na recepção. Não só uma recepção muito variada, mas não tanto ame ou odeie, tem várias gradações. Mesmo leitores apaixonados pelo Silmarillion sempre o Silmarillion às vezes com uma obra um pouco distante, afastada, difusa, em que os personagens a gente não consegue se conectar exatamente com eles, são muitos personagens, não dá para guardar nenhum nome de Elf com F, esse tipo de coisa. E, claro, essa questão que interessa aqui é de que não era obra do próprio Tolkien, mas de seu editor. É uma percepção que aparece. Vamos ver agora algumas delas. Essa crítica saiu no dia que o livro foi lançado. É um livro curioso, desigual em estilo e ritmo, desprovido do impulso narrativo de seus predecessores. Mas sua mais severa fraqueza parece residir na altivez de suas aspirações. É um livro pretencioso. Foi escrito no estilo épico elevado e na alma sem telha da simplicidade nem do humor que avivam o Hobbes. Então, aí, dois tipos de crítica. Essa ideia de que é um livro pretencioso, que está muito distante, que falta aquele elemento mais humano, mais próximo de nós, em que os Hobbes desempenham esse papel meio de intermediário entre o leitor e aquele mundo das lendas. E, por outro lado, essa sensação que pode ser realmente discutida entre a ideia de desigual em estilo e ritmo. A questão do estilo é mais complicada porque o Christopher cuidou disso. Então, ele mexeu em muito dos textos, ele fez realmente um trabalho ali de edição bem cuidadoso. Então, eu acho, na minha percepção, que o estilo do Silmarino não varia tanto quanto em outras obras, como o Hobbes e o Senhor dos Anéis, em que a variação do estilo é quase um pressuposto literário importante. Mas, por outro lado, o ritmo. A gente percebe isso quando a gente olha já para o tamanho dos capítulos. Há capítulos bastante longos e há capítulos bastante curtos. A organização, às vezes, é um pouco cambiante nesse aspecto. Bom, aqui uma resenha bastante elogiosa. Uma obra dotada de poder, eloquência e nobre visão que seria notável mesmo se o Hobbes e o Senhor dos Anéis nunca tivessem existido. O livro é o último bloco estrutural do edifício tokeniano e está entre os mais nobres de seus elementos. Cuidado com aqueles incensados como seus imitadores que tentam conjurar o exótico com som e fúria, mas carecem dos profundos alicerces teológicos, filosóficos, eruditos de Tolkien, assim como sua dedicação. Então, essa ideia de que o Silmarillion existe por si mesmo e você não necessariamente depende de conhecer as obras anteriores para conceder a ele certo valor, mas, ao mesmo tempo, ele encaixa, ele é esse último bloco estrutural. E, num momento em que já há muitos imitadores, não necessariamente continuadores, mas imitadores de Tolkien, essa falha deles que seria exatamente a falta desse alicerce profundo que Tolkien diz seja na teologia, na filosofia, na pesquisa acadêmica e, claro, a dedicação de toda uma vida. Nessa, a coisa já muda um pouco de figura. O que é ruim no Senhor dos Anéis é aqui amplificado. Ainda mais lamentável é a ausência da paisagem. Nada de tavernas, nem de caminheiros ou magos fumantes de cachimbo no mundo do Silmarillion. Nada de hobbits, ants ou golem. Assim como em Senhor dos Anéis, nada de mulheres, mas muitas personagens femininas. Todas opalas da Atena ou Brunhilde ou Isolda, irritantemente grandes, sãs e de olhos claros. Sobre a linguagem, ele diz que ela cruzou a fronteira entre mitologia e escritura, perdendo completamente o prumo. Bom, de novo, essa defasagem entre o que a gente espera de Tolkien a partir do Silmarillion, do Hobbit, do que a gente encontra no Silmarillion. Isso, para alguns leitores, é realmente uma deficiência, não penso assim, mas esse comentário é curioso. A ideia de que nada de mulheres, mas muitas personagens femininas. Geralmente se questiona que Tolkien dá pouco espaço para os personagens femininos, aqui tem várias, mas aparentemente, para esse leitor, elas são só a variação de um mesmo arquétipo, um arquétipo aqui, talvez, da Donzela Guerreira, pensando nessa, em Atena, Brunhilde e Zolder, na Elwin também, enfim. E a ideia de que a linguagem, nessa mistura de mito e bíblia, de mitologia e escritura, acaba não produzindo nada muito legível. Bom, esse também não é nada muito elogioso. O Silmarillion parece estar a caminho de se tornar o livro mais comprado e menos lido de todos os tempos, satisfazendo apenas filólogos profissionais e fanáticos pelo hobby. A obra é uma longa nota de rodapé para os seus anéis, é um livro para estudiosos, não para leitores. De fato, a ideia de que o Silmarillion é um livro comprado e pouco lido, ela tem um precedente real, eu acho que todo mundo conhece alguém que comprou o Silmarillion e não conseguiu ler por algum motivo e essa dificuldade de leitura é algo que merece ser discutida. Mas fica aqui essa ideia de que é um livro para os amantes de Tolkien mesmo, para filólogos profissionais, fanáticos pelo Hobbit, essa ideia de que não é um livro de leitura, mas um livro de estudo vai aparecer também com bastante frequência. E por fim, a ideia de que é um livro dispensável, que é uma soma longa nota de rodapé para os seus anéis. Também aparece. Bom, e aqui tem essa última avaliação do Randall Helms de um livro, The Tolkien and the Sumerals, que aqui já é um livro depois que o Contra no Acabado saiu, em que lembra essas duas obras, ele vai fazer essa pergunta que é uma pergunta necessária e muito importante aqui para a nossa aula. O que de fato é uma obra literária? É o que o autor pretendia ou teria pretendido que fosse? Ou é o que um editor faz dela? O problema se torna especialmente intenso para um crítico praticante quando, como ocorreu com o Silmarillion, o autor morre antes de finalizar a obra e deixa mais de uma versão de suas partes, que acabam por ser publicadas em outro lugar, ou outros lugares, no caso? Qual versão será abordada pelo crítico como a história verdadeira? O Silmarillion, na forma que o temos, é invenção do filho, não do pai. Não há um Silmarillion verdadeiro. Este morreu, como sonho plano, na mente de Tolkien. Essa aqui é realmente uma crítica bem interessante, e eu vou tentar esmiuçar um pouco ela ao longo da apresentação, porque esse é um verdadeiro problema da obra de Tolkien. Não só que ele não terminou, não publicou tudo, mas que há várias versões, e a gente já viu que isso é parte constitutiva do projeto dele, mas o que fazer com essas versões? É possível fazer uma síntese delas, como o Silmarillion tenta ser? Em que medida, simplesmente, esse rearranjo de material com diferentes graus de intervenção já não confere ao Silmarillion um caráter secundário em relação a uma obra legitimamente publicada por Tolkien, por exemplo? Legítimo no sentido que ele ficou em vida, não que o Christopher não tenha legitimidade que nós já vimos que ele tem. Então, em que medida o Silmarillion de fato é a invenção do filho e não do pai? Acho que essa é a grande pergunta a se discutir aqui. Agora, para fazer um contraste com essas resenhas, que são resenhas de críticos, publicadas aí, quando o livro basicamente saiu, eu fui atrás de resenhas da Amazon, que é sempre um repositório interessante para pensar o que os leitores em geral estão falando. Eu fui na Amazon Brasil, na americana e na inglesa, e peguei resenhas de 2017 para cá, portanto, publicadas 40 anos depois que o livro foi lançado ou mais. E vamos ver agora um pouquinho como os leitores reagem ao Silmarillion hoje. Intenso, emocionante, às vezes bastante dramático, o Silmarillion, mesmo inacabado, é uma das obras-primas de Tolkien. Aqui, umas cinco estrelas básicas, mas que aponta para o fato do livro ser inacabado. Apesar de toda a tentativa de buscar uma coerência para o livro, ainda fica essa percepção, o que não impede que seja uma obra-prima de todos. O livro é simplesmente fantástico. Tolkien cria uma narrativa tão completa e bem realizada que beirou absurdo essa história ter sido feita por um só homem. Aqui a pessoa acaba ecoando, querendo ou não, a observação lá do Degasian, de um homem como equivalente criativo de um povo. Essa outra é ótima. Não consegui ler ainda, pois o livro foi confiscado pela minha filha, mas, segundo ela, é difícil parar de ler. Eu não sei para que alguém escreve uma resenha dessa, mas dá uma informação importante que é a ideia de que é um livro de leitura compulsiva, o que não é exatamente a experiência de muitos leitores. Então, achei legal por isso. Vamos ver mais. O livro é maravilhoso. Não é uma leitura fácil, já que se lê mais como um livro de história do que um romance, que dá um pouco de trabalho para entender os nomes dos lugares. Bom, isso é bem verdade, principalmente ao ler pela primeira vez, a quantidade de nomes, de lugares, é bastante diversa. A gente tem que ficar recorrendo as informações lá do fim, as árvores genealógicas para entender, mas aqui começa essa percepção de que é uma obra literária diferente do Senhor Zanetti que a gente pode ler como romance propriamente. Aqui, para essa pessoa, soa mais como livro de história. Aí começam agora as resenhas um pouco menos amistosas. Ó céus, a história é rala. Ela parece uma fábula de Azul, mas esticada por mais de 200 páginas. Sinceramente, se essa fosse a única obra de Tolkien, ninguém teria ouvido falar nisso. Eu acho um pouco complicado falar que é uma história rala, porque, talvez, pela ideia de que, assim, são muitos elementos e eles não são desenvolvidos tão a fundo quanto se esperaria de um romance, por exemplo. Mas falar que parece uma fábula de Azul, porque, portanto, você tem apenas uma ilustração de uma moral não desmerecendo o Azul. Mas essa ideia, né, que eu imagino que é o que está na cabeça da pessoa aqui, em grande medida, uma grande alegoria para uma verdade moral, isso é muito complicado. Eu acho que é uma leitura bastante complicada e, ao meu bem, correta. Se é que a gente pode falar isso. A história em si é bacana, mas a linguagem tokeniana, por conta do universo próprio transposto na Terra-média, acaba tornando a leitura cansativa. Aqui nessas resenhas, eu respeitei a grafia das pessoas, né, então Terra-média aqui tem o que está errado, mas tudo bem. Esse é um ato curioso, porque a Azul percebe que é uma linguagem especificamente do autor tokeniana, né, e isso está vinculado diretamente à construção de um universo próprio. Então, é uma boa percepção. A ideia de que esse universo literário próprio surge por uma linguagem própria. Só que isso acaba tornando a leitura cansativa, talvez porque seja necessário descrever com calma, já que é um mundo diferente, né, então pode ser isso. Mas é uma boa resenha, bem melhor do que a anterior. Agora, vamos para aquela que realmente, assim, é ok. Há muitos nomes que não dá para saber se o personagem é feminino ou masculino. Mas, recentemente, a gente pode discutir se é um elfo ou se é um antidepressivo, né, acho que essa foi a brincadeira que apareceu uns meses atrás. Mas, sim, são nomes, muitas vezes, provavelmente nomes élficos aqui, né, de uma língua inventada, então a percepção de língua muda. Mas acho curioso. De novo, o problema de ter muitos personagens e eles vão ficarem muito definidos para o leitor. Primeiras 100 páginas são como um artigo da Wikipedia. Nada de história, cenário, tom, 700 personagens são introduzidos em tantos textos. de novo, essa ideia de um excesso de poucos movimentos. Por fim, horrível, 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 a menos que você goste de ler dicionários, péssimos estudos de personagem, embora eu, de fato, não adicionar. Então, mais uma vez, a ideia de que isso não é literatura, isso é um dicionário, um monte de nomes estranhos, personagens não são desenvolvidos e é uma chatice de ler. Então, isso é o que os leitores da Amazon nos trazem. Em parte, essas resenhas ecoam um pouco as resenhas ali oficiais, digamos assim, mas, claro, com a linguagem muito menos cuidada, mas, por outro, trazem algumas questões novas. Bom, isso foi só uma amostra. Agora, eu quero me deter um pouco de um livro em especial, que é esse aqui, o Arda Reconstructed, porque essa é a crítica mais severa que o Silmarillion construído, o Silmarillion de 77, do Christopher, foi submetido. E, de partida, eu preciso dizer o seguinte, esse é daqueles livros que tem coisas muito boas e coisas muito ruins. a pesquisa feita aqui é notável, é basicamente um diagnóstico, assim, parágrafo a parágrafo, mapeando todas as fontes, não fontes de influência, mas fontes dos textos mesmo. Então, ele foi lá, em tudo que foi publicado no Return of the Earth, ele falou, olha, esse primeiro parágrafo do Arda Reconstructed, ele vem deste material aqui, deste material aqui. O que aconteceu aqui? O Christopher pegou o começo daqui, o final daqui, ele cortou isso aqui, esse trecho não apareceu, ele alterou isso. Então, é um longo diagnóstico do Silmarillion inteiro, em várias tabelas, e essas tabelas são úteis para justamente mapear isso. Em geral, cada parágrafo lida com, pelo menos, duas versões diferentes, às vezes, mas chega a ponto de ter um parágrafo que foi construído a partir de cinco seis textos diferentes. É uma coisa bastante complexa mesmo. Então, esse livro saiu em 2009, é do Douglas Charles Kane, e ele tem como missão desfazer um duplo equívoco. O primeiro equívoco é que o Silmarillion teria sido escrito pelo editor a partir das notas do autor. Então, é como se o Tolkien não tivesse desenvolvido as narrativas, não tivesse narrativas de base, só esboço, só ideias, e o Christopher seria aí, junto com o Kane, um escritor, que foi lá e desenvolveu isso. Recebeu um mote do autor e ele foi lá e glosou. Isso não é verdade. Mas também não é verdade que o Silmarillion, de acordo com o Kane, o Silmarillion representa o que Tolkien de fato escreveu, com pouca interferência editorial. O que o Kane vai mostrar é que há, sim, muita interferência editorial, mas também, em geral, em boa parte, na maioria, na maioria dos casos, o que nós lemos são palavras do Tolkien de fato. Ainda que ali, com alguns critérios acrescidos pelo editor. Bom, vamos lá. O livro de Kane é pensado como uma crítica ao Silmarillion construído. E a crítica, essa crítica, é possibilitada pela publicação dos inúmeros textos presentes na história da Terra-média. Então, aqui, o próprio Christopher oferece a faca e o queijo. Ou seja, a gente tem ali a versão do Silmarillion, mas depois ele disponibilizou, basicamente, quase todo, não é todo, mas quase todo o material que serviu de base. Então, um leitor com bastante paciência e de diligência consegue fazer o trabalho que o Kane fez. O que é interessante. O livro toma por base analítica os múltiplos textos publicados, mas não considera os manuscritos poquenianos, mas estava guardados ali na Modlinha Library e na Marquette University. Ok, então, de novo, ele não foi atrás dos manuscritos, onde talvez ele poderia ter outras informações, ele foi atrás só desses textos que estão publicados. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses aqui, eu acho que é um sonho para qualquer toqueniano que no futuro, depois que os direitos autorais acabarem, exista aí, disponível na internet, um site que contém todos os textos do Tolkien e com funções de hipertextos. Então, você vai lá, Beren e Lutton, você consegue ver todos os textos relativos a Beren e Lutton, comparar os dois, os três, os quatro, os cinco e fazer esse tipo de coisa. Mas duvido que isso vai acontecer antes do fim dos direitos autorais que ainda tem um tempinho bom ainda. De modo geral e não explícito, o livro atribui a Guy Gave OK um papel de quase igual importância de Christopher na composição do Silmarino. Não sei se isso é exatamente culpa do autor, porque até hoje, como eu disse, não está muito claro o papel exato que o Key teve. A gente sabe que ele era um subordinado, que ele era um orientando, digamos assim, do Christopher, mas aqui não fica muito claro. A maioria das críticas são dirigidas ao Christopher, mas, por vezes, ele menciona os dois e impede igualdade. Isso é algo que ainda precisa ser mais desmiuçado. uma das críticas principais que ele levanta é que a busca excessiva pela coerência, por mais que o Christopher tenha avisado que uma coerência completa não deve ter buscado e tal, teria levado o Christopher a elidir importantes elementos explicitamente indicados por Tolkien como pertinentes. Essa é uma proposta do Kenny, onde ele fica bastante irritado com o Christopher por não seguir, digamos aí, as ordens do papai. Tais defeitos ganham por eminência quando se pensa no aspecto canônico que o Silmarillion adquiriu enquanto fonte autorizada sobre os dias antigos. Isso aqui é muito importante mesmo, porque o Silmarillion, a respeito de qualquer defeito, ele se tornou um livro de Tolkien. É claro que atualmente os críticos debatem isso mais, vão atrás mais detalhes desse aspecto construído, mas ele passou a ser um livro canonizado e o próprio Chris por alguma medida contribuiu para isso. Então, é complicado fazer uma análise da obra do Tolkien só com o Silmarillion. Então, se você vai estudar uma determinada narrativa, é muito importante conhecer as outras, conhecer todo o espectro e como essa narrativa que a gente está analisando foi formada. Então, esse é um aspecto bastante importante para se levar em conta. Por fim, é uma apreciação do livro. Com críticas constantes, até um pouco arbitrárias das decisões de Christopher, em que se destacam sobretudo as omissões e em menor grau alterações e adições, o livro é uma leitura fundamental para entender o complexo o processo de composição da obra, do Silmarillion, que certamente pode ser entendido como colaborativo. E aqui, tanto no nível interno em que o Christopher teve ajuda, quanto no nível externo em que temos a obra de Tolkien como base e a partir dela que o Christopher monta o livro. Minha principal crítica ao livro é mais a forma dele. Eu acho que o modo como esse autor critica muitas vezes é muito vazio e soa meio birrento. Às vezes dá a impressão que esse autor tem na sua cabeça já uma ideia de como o Silmarillion ideal deveria ter sido e o Christopher não fez o que ele queria então ele fica aquela coisa meio birrenta de fã, o filme não saiu do jeito que eu queria, não é mais meu filme e tal. Mas há momentos que ele faz críticas muito pertinentes então é o que torna a leitura dele por isso fundamental. Mas eu acho que ele poderia ter gastado mais tempo elaborando mais as críticas. Às vezes ele fala assim eu não consigo imaginar ver que o Christopher fez isso. Bom, o seu trabalho como crítico muitas vezes é tentar imaginar isso. Mas enfim. Bom, aqui eu gostaria de esmiuçar mais mas eu vou para a conclusão do livro onde ele vai apontar o que ele considera os principais problemas. A reconstrução feita por Christopher da visão de seu pai para o Silmarillion talvez tenha sido inevitável dado o estado em que Tolkien deixou a obra. Não tinha praticamente nada pronto, acabado, mais de uma versão das coisas. Então, vejam qual linguagem que ele usa. Ele usa a reconstrução que está lá no título do livro. Mas ele não fala nem dos textos, ele fala da visão. o Tolkien teria uma visão tanto por escrito como idealizada e o Christopher vai reconstruir essa visão. No entanto, há diversas áreas nas quais se pode dizer que ele excedeu os limites da função editorial. Essa expressão é do próprio Christopher acho que no volume 11 da história da Terra-média quando ele está falando acho que da ruína de Doria que é um capítulo mais complicado onde ele de fato assume que ele talvez tenha excedido um pouco esses limites. Eu, o Doug of Cain, identifiquei cinco tipos de grandes mudanças em O Silmarillion resultantes da edição feita por Christopher no processo de preparar a obra para a publicação. E agora a gente vai ver essas cinco grandes mudanças, cinco tipos. Primeiro, redução da importância das personagens femininas na história. No caso, estas personagens. Uynin, Galadriel, Mirio, Nerdonel, Indis, Angolian, Arendt e Nela. Seja eliminando trechos longos ou pequenas inscrições. Aqui é um tipo de crítica que às vezes soa meio chata e um pouco implicante porque assim, toda vez que ele vê um trecho que é omitido e tem uma personagem feminina ele fala mas quando a gente olha para o montante em que esse tipo de omissão acontece realmente eu acho que ele tem alguma razão aqui. E às vezes são trechos longos por exemplo sobre Mirio eu tenho um trecho bastante longo prometido que diminui muito ela como personagem. No caso da Galadriel por exemplo às vezes uma ou duas frases em que falam assim que a qualificam como a mais valente de sua família a mais valente de seu povo algo do tipo isso é cortado. Então no ver do crítico aqui são pequenas nuances que fazem diferença para o modo como a gente consegue essas personagens tudo isso somado a por exemplo aquela crítica anterior que a gente viu que é aparentemente todos os personagens se parecem talvez trechos assim ajudariam a torná-los mais complexos. Mas de novo essa é a visão do crítico. Dois eliminação de boa parte da especulação filosófica contida na obra sobretudo no que se refere ao minguar dos elfos e a discussão sobre sua mortalidade. Então aparentemente sempre que tinha uma discussão filosófica um pouco mais ampla ocupando um certo espaço o Christopher teria cortado. E além disso no corpo do texto o Keynes acha que um dos maiores problemas foi que o Christopher omitiu um texto que acho que todo leitor considera ele realmente bastante importante ou mesmo fundamental que é o Através que é um diálogo praticamente um diálogo socrático platônico e que é muito importante para essas reflexões e que o Keynes acha que deveria e mais do que isso ele disse que o Tolkien teria deixado basicamente claro que este texto deveria estar contido no Silmarilha como um apêndice ele não caberia ali no corpo mas como um apêndice ele poderia ser contido. E por que esse tipo de crítica é importante? Porque este texto o Através ele está no History of the Lord no volume 10 o que acontece é que é um livro o volume 10 é muito menos lido do que o Silmarilha então as pessoas têm muito menos acesso a esse texto é um texto é um livro toda a série é um livro para especialistas enquanto que o Silmarilha ainda é um livro de leitura mais ampla então ele acha que não incluir esse texto foi um grande defeito assim como o ensaio Lossam e Céus o nome de Helder eu acho que está no History também e um outro detalhe o Christopher teria cortado a segunda profecia de Mambus e ele deslocou o lugar dela e essa segunda profecia de Mambus fala de uma batalha final a Dagor e da possível cura de Arda da Arda Amaculada então teria um pouco uma grande batalha final bem complexa bem próxima das fontes mitológicas mais caras ao Tolkien tanto no ponto de vista de um apocalipse judaico-cristão quanto cristão não judaico-cristão apocalipse cristão quanto também de um Ragnarok qualquer coisa do tipo então esses cortes para o Keynes são bastante complicados por isso e se perde muito desse substrato filosófico com isso o terceiro problema é de ordem mais geral e é a tendência para condensar ou seja o Silmarillion poderia ter sido muito maior do que ele é enquanto o Tolkien estaria falando ainda do livro esperava um livro talvez até em dois volumes mas aqui sai um livro que é bastante condensado pela quantidade de material que ele traz então a tendência do Christopher como editor é de condensar então e muitas vezes o Tolkien são uma situação de partes importantes de determinada história com destaque para os núcleos temáticos de Mille e Angolian e acentuada a compressão da história de Tuller e a queda de Gondolin resultando em um evidente desnível em relação aos outros dois grandes contos o que reforça o desequilíbrio geral da obra de fato isso eu acho que ele tem alguma razão porque quando a gente lê o Silmarillion em busca dos três grandes contos dependendo do tamanho dos textos a gente encontra dois Peren Losten e a história de Turing que são os dois maiores capítulos enquanto que a história de Tuller que é da de Gondolin está bem ali bem limitada então isso cria um certo desnível a crítica dele se deve porque há momentos em que o Christopher justifica algumas das escolhas dizendo que ele queria uma coisa mais concisa mas há momentos que ele permite que o texto entre quase inteiro então ele acha que há uma falta de critério um critério muito vago quanto a essa questão quatro esse é o maior problema do ponto de vista da invenção ou da função do editor que é a recriação potencial da história da ruína de Doria que é o capítulo 22 com a invenção do Nauvlamir preexistente segundo ele a maior invenção editorial do livro o próprio Christopher reconhece que ele excedeu um pouco nesse aspecto mas é também um lugar onde a situação pessoal era talvez a mais complicada e certamente exigiria algum tipo de invenção para fazer aquilo ter algum sentido seria necessário construir alguma coisa ali mas o Keny acha que apesar das evidentes dificuldades teria sido melhor não exceder tantos limites da edição por fim o quinto problema elesão dos contextos nos quais as histórias se ancoravam aqui eu vou citar ele direto porque eu acho que fica mais claro parece claro ao menos retrospectivamente que Tolkien pretendia que o Silmarillion fosse uma compilação de fontes distintas o que o Christopher fala como o Inolinda Lila Calabath concebidos enquanto contos narrados por Pembolas Elfwin e Heresia e o próprio Quenta é considerado como um misto de história élfica e mitos dos homens preservados pelos Lumenorianos creio que a inclusão destes contextos diversos seria engrandecida a obra dando a ela um sentido mais amplo de refletir uma antiga tradição que Tolkien estava simplesmente relatando e não criando isso também teria sido apropriado já que o Silmarillion é de fato na vida real no mundo primário uma compilação de diversas contas então é isso quando a gente lê o Hobbit e o Senhor dos Anéis a gente entra naquela metaficção do livro vermelho que é uma história que na verdade já foi escrita e o Tolkien seria só um pseudo tradutor não um tradutor daquilo e aqui o Silmarillion teria esse contexto e mais do que teria vários contextos como se cada um dos textos ali presentes viessem de pontos diversos tem essa primeira matriz o Pangalos então é Herésia e que o Elf Winn seria esse homem anglo-saxão que vai lá e escuta essas histórias e as traz para o continente para o nosso mundo e essas histórias vão sendo transmitidas até chegar no Tolkien de certo modo o Tolkien abandonou essa ideia mas aqui o Kane acha que esse tipo de coisa deveria ter sido mantida porque é mais seria mais coerente com a própria obra do Tolkien há outros críticos que vão dizer que não necessariamente deveria ter sido mantida mas que é possível de lidar no Silmarillion mais de um ponto de vista ou era um ponto de vista mais audicionante mais onisciente ou era um ponto de vista mais limitado então dá para perceber ali algumas nuances desse aspecto por fim tem aquela teoria de que na metaficção o Silmarillion ou o Quento Silmarillion seria uma das traduções do Elf feitas pelo Bilbo supostamente mas de novo uma análise que o Bilbo teria entregue isso para o Frodo e tudo isso teria sido transmitido junto com o Livro Vermelho então seria uma seta de canonização da trilogia da tríade Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion na própria metafissão só que uma análise crítica mais pertinente mostra que isso também não é muito possível tal como o Silmarillion está hoje pelos pontos de vista que lá estão presentes enfim é algo realmente que eu discuti então qual é a conclusão do Quento dificilmente se acha uma frase ser ao menos uma pequena mudança ou muita certamente ninguém era mais qualificado para editar a obra de Tolkien do seu filho Christopher a quem no final das contas foi concedida a autoridade para lançar a mão de seu discernimento ao publicar a obra paterna mas parece que teria sido mais apropriado o uso de uma mão editorial mais leve sobretudo porque Tolkien era muito cuidadoso em seu uso da linguagem algumas das mudanças foram consequência do extensivo método de cortar e colar feito a partir de pontos diversos como foi descrito mas muitas delas parecem quase substituições arbitrárias de juízo o resultado palpável é uma obra com uma linguagem significativamente diferente daquela usada pelo autor bom, aqui tem muita coisa eu sugiro que vocês vão atrás do livro e leiam para ter a própria opinião de vocês quanto a isso porque é um livro que exige isso mas é essa crítica o Christopher diversos você vai criar lacunas essas lacunas vão exigir uma mão editorial mais pesada e por aí vai mas também de modo geral há um tratamento de linguagem geral no livro mesmo em coisas minuciosas que o Chris vai ter submetido então meio que alterando quase que frase a frase isso eu realmente não sei teria que realmente ler aí frase a frase para ver mas acho uma observação interessante para a gente pensar na natureza desse livro bom isso com isso a gente termina aqui de falar um pouco do Silmarillion para contrastar um pouco agora com o Contos Inacabados espero que vocês ainda não estejam cansados porque o Contos Inacabados ele tem outra perspectiva ele foi publicado em 1980 é bastante diverso do Silmarillion e ele oferece já uma amostra do método editorial que a gente vai ter no History of Middle Earth em que são textos em geral inacabados com bastante comentário crítico claro que no History of Middle Earth isso é mais acentuado tanto os textos são mais inacabados quanto tem mais comentário crítico agora eu selecionei alguns trechos da introdução que o Christopher escreveu e aqui eu sublinhei algumas passagens e eu peço que vocês prestem atenção no vocabulário que ele usa para descrever o trabalho que ele teve que fazer em cada texto as narrativas deste livro repousam de fato sobre uma base totalmente diferente juntas não constituem uma unidade e o livro nada mais é que uma coletânea de escritos dispares na forma na intenção no acabamento e na data de composição no tratamento que eu próprio lizei que tratam de Númenor da Terra-média e fica claro que há bastante algo bastante arbitrário na montagem do livro o próprio Christopher vai dizer que é mais por algumas cenas por algumas coisas de cada texto que são realmente notáveis que os leitores deveriam conhecer mas vejam que é uma coletânea dispares de textos que são dispares em tudo o que mais que ele aponta os contos inacabados diferem essencialmente de Silmarino onde um objeto primordial porém não exclusivo da edição era obter coesão tanto interna como externa lembra que ele falou que uma coesão completa era impossível e à exceção de alguns casos especificados de fato tratei a forma publicada do Silmarillion como ponto fixo de referência da mesma ordem que as obras publicadas do meu pai ele próprio sem considerar as inúmeras decisões não autorizadas entre variantes e versões rivais que influenciaram sua produção é curioso esse trecho porque aqui fica claro que em alguma medida o processo de canonização do Silmarillion aqui é efetuado pelo próprio Christopher que ele aponta para a forma publicada do Silmarillion como um ponto fixo de referência da mesma ordem que as obras publicadas pelo pai e é curioso que neste livro em que os textos são mais inacabados que poderiam ser publicados já nessa forma ele explicite mais as escolhas ele coloca mais material para justificar as mudanças e todo o trabalho dele como editor enquanto que no Silmarillion a gente tem uma breve prefácio e já se depara com aquilo tem os contextos imediatos meio que de supeção em toda a parte procurei deixar claro o que é editorial e o que não é a última sessão desde o retorno de Turing a Dormin até a morte de Turing sofreu operações editoriais tão somente marginais porém a primeira sessão até o fim de Turing e Doria exigiu grande esforço de revisão e seleção em alguns pontos uma leve conversação pois os textos originais eram fragmentários e desconexos então aqui está de novo ele está explicitando um pouco isso é preciso revisar selecionar e às vezes convençar para conseguir escapar um pouco dessa fragmentariedade que deve virar o elegido para a primeira parte dessa sessão central até o início da estada de Turing na habitação de mim em Amorruz construir uma narrativa de escala com outras partes do Narn a partir dos materiais existentes aqui é um trabalho quase quase de autor mesmo você tem uma lacuna nessa narrativa e você procura construir ali uma ligação entre as partes tomando como base o tamanho então um pedaço que seria mais ou menos orgânico quase como se fosse construir um capítulo de um romance que está faltando então de novo isso aqui está bastante explícito essa história Aldário e Erendes foi abandonada no estado menos desenvolvido de todos os textos da Sepoletane e em alguns lugares exigiu um grau de remontagem editorial que me fez duvidar se seria adequado incluí-lo de novo um texto quase legível que é preciso montar a terra e assumir uma forma mais ou menos apresentada por fim falando sobre coisas menores essa reescritura é sempre uma questão de fraseado jamais altera o significado nem introduz elementos não autênticos para o Caine lá no Submarino essa mudança de fraseado é notável porque supostamente ela está no livro todo bom agora indo aí para o final eu vou fazer a mesma coisa só que de forma mais rápida porque o Contos Inacabados é um livro menos legível de certo modo do Submarino então ele foi menos desenhado e vamos ler de novo um pouco da restrição crítica Contos Inacabados é uma montagem de brilhantes fragmentos que resplandecem em isolamento difuso mas esplêntico embora ele desfaute o contexto e assim iluste pleno os contos talvez devido a sua natureza fragmentada são ainda mais intrigantes conjeituras imaginativas eles apontam para o vasto esquema cósmico idealizado por Tolkien uma das mais rodaciosas empreitadas literárias dos séculos aqui é um leitor que não se incomodou com a questão fragmentada e inacabada do livro e acha que isso inclusive confere um certo valor literário mais instigante em que essa própria natureza fragmentada funciona como uma conjetura imaginativa então de novo vejam que ele usa o termo montagem montagem de brilhantes fragmentos é assim que ele enxerga a composição do livro mas nem todas as resenhas foram positivas Contos Inacabados é um produto menos do próprio Tolkien do que da indústria Tolkien um livro para o especialista estudioso da Terra-média do viciado e certamente irá se deleitar com a opulência do saber nele contido para o resto de nós temos ele não passa de um eco indistinto das glórias do passado um espalhar de migalhos deixados após um grande e inesquecível banquete Os Novos S.E.E. a gente já viu um pouco no Silmarino mas que aqui se acentua que é um livro do especialista não é um livro do leitor no geral mas ainda e aqui entra um elemento curioso que é um produto da indústria Tolkien ou seja, é um livro que em teoria não puderia existir é um livro para agradar fãs que só é elegível por esses fãs e o Tolkien tem dúvida um dos autores com publicações próximas mais bem sucedidas são muitas publicações até hoje então imagino que muitos vão continuar falando dessa ideia de uma indústria de Tolkien Agora a próxima eu acho realmente importante porque é uma resenha do próprio Guy Gavry Kay o cara que ajudou o Christopher a montar o Silmarino e vejam que ele não curtiu muito Para alguém inocentemente em busca de uma boa leitura pontos inacabados emergem como inafessível pedante e talvez entestecedor no fim das contas Para onde foi a magia? O leitor sente-se por vezes como um arqueólogo cavando os empoeirados destroços de uma outrora gloriosa civilização o pó ressecado das eruditas novas de rodapé substituindo o cintilar de espadas encantadas a respeito da metáfora aqui é curioso isso mas se a gente lembrar e se for verdade que o Kay foi realmente quem sugeriu que o Silmarino deveria ser um livro sintetizado um livro de leitura e não uma série de textos inacabados postos lado a lado dá para compreender um pouco essa versão e aí ele usa essa metáfora que ali a gente está só diante de restos as migalhas e o outro crítico vai falar que isso é uma forma de explorar os fãs por meio da indústria Tolkien bom mesmo procedimento vamos ver rapidinho algumas da Amazon se você já conhece Tolkien essa é uma leitura essencial Christopher Tolkien consegue manejar o mesmo estilo miltoniano de seu pai não importa se o conto é dele ou seu filho o mesmo impacto atrai você para dentro do mundo mágico no qual a voluntária suspensão da descrença o conduz diretamente a Terra Média eu acho essa resenha bem interessante porque para esse leitor ou essa leitora não interessa de quem é o livro e o Christopher teoricamente consegue dominar o mesmo estilo e esse estilo é newtoniano fazendo uma referência ao John Newton que provavelmente é o paraíso perdido então não importa porque o impacto é o mesmo e você vai ler aquilo como boa literatura próxima boa leitura em geral para aqueles que gostam de ler sobre a Terra Média e Beleriand Tolkien de fato criou um mundo aí depois completo de novo a ideia de que é um livro embora seja uma resenha ótima é um livro para quem já conhece para quem já gosta não é um livro para não iniciados mas de novo nem todo mundo apreciou eu juro que tentei eu amo os livros clássicos mas esse foi um passo maior que a perna tenha muito cuidado porque o livro pode acabar estragando o prazer das histórias clássicas por conta de sobre exposição tendo dito isso eu gostei de ver trechos das histórias em outros pontos de vista tive que ler algumas coisas chatas para chegar nas duas cuidado eu acho isso bem interessante ter uma pessoa que tem medo de que se você ficar lendo muito o mesmo autor e lendo outros textos você vai estragar as melhores obras talvez seja um pouco aquela ideia de que nenhum autor consegue só publicar obras-primas então se você vai ler os textos menos bem realizados ou os textos ainda inacabados você vai se frustrar um pouco e achar que aquele autor não é tão genial assim outros já vão achar que o gênio está aí em partir desses textos mal resolvidos que os textos incríveis mas ao mesmo tempo a pessoa gostou de ler trechos das histórias em outro ponto de vista então de novo aquela ideia da auto-refração que permite isso e no caso aqui específico eu acho que ela está pensando na demanda de Erebor que é um texto em que depois da coração do Aragorn o Gandalf conta para o Frodo para o Merry para o Pippin e para o Gimli não lembro se o São está lá um pouco como ele arranjou toda a questão da expedição do Bilbo a Erebor é um texto muito muito legal recomendo muito a leitura também e a última eu acho ótima uma linguagem assim perfeita livro para se ler depois de ler todos os outros livros do Tolkien não está errado não está errado porque começar pelo Contos No Acabados sem conhecer outras coisas é bastante complicado e eu falo aqui com propriedade porque eu acabei lendo Contos No Acabados antes de ler O Silmarino e foi muito estranho uma época eu não conhecia ninguém que lia Tolkien não tinha internet não tinha nada então foi muito estranho eu gostei muito de algumas coisas mas eu só fui entender mesmo quando li o Silmarino bom gente com isso eu fecho a parte da recepção crítica a gente tem ainda alguns minutos e eu queria agora trazer só algumas questões finais e para isso eu vou chamar o Chartier o Roger Chartier que estava lá na epígrafe e esse é o título do livro dele que eu estou usando para trazer algumas ideias para a gente pensar esses dois livros do Tolkien primeiro é isso aqui que eu acho que vale a pena conforme foi provado como incentivamente por Marcino Montinari a obra mais canônica de Nietzsche a não ser alemão que é a vontade de poder jamais foi escrita por ele devendo ser considerada uma espécie de falsificação ou fabricação de Elizabeth Foster Nietzsche ela recortou juntou e ordenou no livro vários fragmentos notas esboços e reflexões deixados por seu irmão os quais ele próprio não tinha intenção de transformar em livro portanto será que a vontade de poder existe como obra? será que ela deveria ou não ser incluída na obra de Nietzsche? aqui claro é um caso bastante extremo mas eu acho que para os livros do Tolkien também vale a pena levar isso em consideração certamente o Silmarino não se aplica perfeitamente a isso porque é uma obra que o Tolkien sempre quis publicar é claro que provavelmente ele não concordaria de todo com o modo como a obra foi publicada mas é um livro que precisava ter uma existência mas ainda assim a gente pode questionar em que medida essa questão da autoria e como perceber essa obra dentro do cânone tolkieniano acho que vale a pena sempre desmiusar um pouco isso já o conto do acabado talvez nem tem isso porque a rigor é um livro que o Christopher montou porque ele quis porque de novo não tem problema é um livro que traz muitas narrativas interessantes mas é difícil olhar para ela e considerar uma obra de Tolkien nesse sentido como parte da obra do autor então acho que vale a pena lembrar essas coisas bom então eu acho que a gente pode pensar aqui pensando neste texto publicar do Chathier que o Simbarillion foi pensado pelo Christopher e pelo Key talvez mais até pelo Key nesse sentido como uma edição de leitura ou seja ele não é uma edição crítica inicialmente seria isso mas eles existiram com eventuais recursos de hipertexto algo possibilitado pelo Cotejo da Obra com a série Home aí sim a gente está falando de uma edição crítica portanto é uma edição de leitura que se vale do conhecimento pessoal acumulado para apresentar um texto que respeite o que pode ser conhecido dos desejos do autor e que seja legível para um leitor contemporâneo que não seja nem filólogo nem bibliógrafo aqui o Chathier está falando de publicar Cervantes está falando de um autor do século XVI que vai tendo muitas edições ao longo do tempo e como um novo editor deve pensar isso mas eu acho que vale aqui também para a gente pensar nesse caso de obras não publicadas ou obras fortes aqui do Silmarillion eu acho que teve muito disso uma busca por digamos assim respeitar os desejos do autor na medida que era possível reconhecê-los mas também trazer algo que fosse legível para um leitor não especializado a vantagem é que o Christopher fez isso e depois nos deu o contraponto e aí o Chathier também promove uma discussão interessante para a gente olhar para os textos em geral que é uma tensão que existem dois tipos de tradição de pensar a primeira tradição é a tradição platônica para essa tradição a obra transcende suas possíveis encarnações materiais a obra possui uma essência e essa essência é transmissível embora ela seja um pouco inapreensível ela é transmissível e isso se aplica isso está na base da nossa concepção moderna de direito autoral porque por exemplo se eu reescrever o Hobbit sem usar nenhuma palavra que o Tolkien usou mas fazer a mesma história uma longa longa paráfase eu vou ser processado porque no fundo é a mesma coisa independente da encarnação material ser outra é possível discernir uma espécie de essência de uma obra mesmo em outras palavras em grande medida por isso que uma tradução precisa de autorização porque não se pode justificar isso então essa é uma visão mais moderna de direito autoral e de autoria que a gente tem ela vem do século XVIII para frente com a consagração do que o Chartier chama da mão do escritor do manuscrito autografado porque naquele manuscrito você ficaria mais próximo realmente dos desejos do escritor mas depende dessa ideia de que a obra o sentido da obra é discernível independente da edição independente da versão contraposto a isso há a tradição pragmática para a qual não há texto externo aos seus aspectos materiais então essa ideia de que cada edição vai trazer um sentido foi isso que eu propus lá no começo o modo como nós lemos no livro depende muito da encarnação material do livro isso se aplica não sei se você já fizemos experiência isso é muito comum em poesia se você lê um livro de um poeta de um livro um cininho o cinza das horas do Manoel Bandeira e você lê dentro do Estrela da Vida Inteira o seu modo de ler é diferente você certamente valoriza mais os poemas individualmente quando você lê num objeto isolado e quando numa grande edição completa então isso afeta o nosso modo de leitura para não falar nas outras coisas que eu já mencionei então como é uma conclusão possível as obras sempre têm sido apresentadas para a leitura em formas particulares é verdade que múltiplos sistemas filosóficos, estéticos e jurídicos sempre tentaram reduzir a diversidade postulando a existência de uma obra idêntica a si mesma qualquer que pudesse ter sua forma no ocidente a filosofia neoplatônica julgamentos estéticos e a definição do direito autoral contribuíram para a construção de um texto ideal e material que os leitores reconhecem cada um de seus estados particulares em vez de tentar de uma maneira ou de outra librar-se dessa tensão de adotível o importante é identificar como ela foi concebida e expressada em cada momento da história inclusive no nosso de novo o Chartier aqui está pensando nesse contexto da publicação de autores já pertence a um outro paradigma de noção de autoria mas é que eu acho que é legal trazer isso para pensar o Tolkien por conta disso quando a gente vai ler o Silmarillion a gente claro que está em busca de uma espécie de essência daquela obra mas tem que entender que o texto que está ali o estado final daquele texto como nós lemos é fruto de uma construção e muitas vezes essa essência pode mudar um pouco se a gente ler o substrato desse texto a partir do qual ele foi compendiado então acho que vale a pena atentar para essa dualidade isso para qualquer autor mas nos casos do Tolkien sobretudo para um autor como ele que prezava muito por ofício e por gosto essa coisa da transmissão de textos da variedade da transmissão de textos da cadeia de transmissão da reconstrução de textos eu acho que vale muito a pena ter isso em mente bom praticamente pontual eu quero agora deixar só algumas perguntas que a gente pode discutir ou não se vocês quiserem quanto a ideia de um possível universo expandido e aqui eu trago a figura do George Lucas que supostamente teria tido em algum momento a ideia de fazer um filme do Hobbit e talvez do Senhor dos Anéis não sei se é verdade seria interessante mas porque o universo que o George Lucas concebeu e a questão de autoria em Star Wars é bem mais complicada do que o Tolkien foi talvez a expressão cultural que mais se beneficiou dessa ideia de um universo expandido em que retomando o Tolkien lá do começo outras mentes e mãos passaram a ter uma participação imensa na construção e reconstrução desse universo então com isso eu quero deixar só algumas perguntas a primeira delas nos diversos volumes da série Home em outros lugares Christopher reconheceu e lamentou alguns dos caminhos na elaboração do Silmarillion sendo assim porque nunca os corrigiu ou lançou um Silmarillion 2.0 eu não sei se eu tenho uma resposta para isso mas eu acho que se ele lançasse o grau de intervenção o grau editorial ficaria muito mais claro do que é isso talvez iria ferir o caráter canônico que o livro foi ganhando ao longo do tempo mas não sei de certo modo ele deixou todo o caminho das pedras para fazer a comparação da forma que ele fez mas em algum momento ele reconheceu que havia vários problemas porque não corrigir havia um pressuposto perdão havia um precedente na própria obra do Tolkien quando ele alterou o Hobbit só que aí o Tolkien conseguiu fazer aquela coisa de uma necessidade do mundo primário de alterar o livro para ganhar coerência com o próximo livro ele justificou internamente tanto do ponto de vista da influência do Anel sobre o Bilbo como numa possível cadeia de transmissão de textos equivocada que é mais de uma versão agora como ele justificaria isso internamente para o Silmarino talvez não sei se seria possível o próximo diante da tensão entre uma obra eminentemente autoral lembrando aí do autor Tolkien como equivalente criativo de um povo gestada a partir de uma síntese própria de múltiplas tradições pense no que até mostrou ontem e a busca por emular uma vasta multiplicidade cultural ideia da autoretração da tradição na qual vigoram outras noções de autoria resultando em uma mitologia pessoal com todas as contradições que essa expressão tem com aberto ou apropriativo ao universo Tolkieniano dá para falar nisso? ou seja se o anseio dele era construir uma mitologia nos pressupostos da mitologia que ela possa ser continuada e recontada sem perder sua essência dá para falar isso para o Tolkien? ou ela é uma ou ela é impossível de ser continuada? para além dessa modalidade de continuação em termos de edição de um livro etc o que vocês acham? próximo em face do aspecto colaborativo ou reconstituído de O Silmarillion como pensar as adaptações ou releituras Tolkienianas? o filme de Peter Jackson para o bem e para o mal The Last Rain Bear que é a versão russa mais famosa que adota o ponto de vista de Mordor digamos assim fan film e a eminente série da Amazon Prime como fazer isso? isso altera para vocês alguma coisa? ou seja, saber que um dos próprios livros do Tolkien supostamente canonizado tem essa construção tão híbrida e complicada isso altera o modo de perceber outras derivações? em que medida Christopher e Kay deram início a um possível universo expandido de Tolkien? não quero dizer necessariamente que eles estão inventando coisa embora há uma discussão sobre aquele capítulo 22 mas em que medida ao trazer essas novas histórias e ampliar muito o nosso conhecimento sobre aquilo eles não deram origem de um universo expandido e por fim seria possível construir um universo expandido de Tolkien a la Star Wars? em que medida a escolha da segunda era como núcleo temático da série da Amazon Prime não descia ou impõe tal anseio? lembrando que a segunda era é a que o Tolkien menos desenvolveu portanto certamente vai dar mais trabalho para adaptar e os próprios filmes do Peter Jackson e do Senhor dos Anéis já envolveram tanto omissões para mim a mais notável do estúdio do condado quanto adições acréscimos como os elfos vindo a ajudar os homens no mesmo de elmo em que medida se basear num material bastante parco não vai impor esse tipo de necessidade tá? bom são essas perguntas que eu quero deixar então eu fico agora com o Darth Vader seu livro de cabeceira e temos as referências depois mas eu fico aqui para a gente conversar disponível para qualquer dúvida e depois eu vou mandar para vocês alguns livros bom? então é isso obrigado palmas parabéns Gui muito bom o Gui ele em vez de ouvir as nossas perguntas trouxe várias perguntas para a gente vamos lá vamos hoje eu não vou perguntar se a Cris vai parar de gravar então Fê você pode perguntar por favor Gris você não vai parar de gravar